VIVA! Aposto que é o Danilo! Tá namorando já, é? Não. Pegão. Só vou ver qual é com ele e depois eu encontro vocês. Mas não vai miar, hein, Bel? Não vou miar. Prometo. Oi. Oi. Minha bateria acabou. Você tem horas? 9h15. Obrigado. Nada. O que é isso, cara? O que é isso? Entra no carro, vai. De boa. De boa, entendeu? De boa! Onde a gente vai? Tranquilo, a gente só quer o dinheiro. A gente vai no banco tirar a grana e te libera. Deu 10 horas, o bagulho fechou. Eu quero o dinheiro. A gente fica com a mina até de manhã. Como assim até amanhã? Sério, cara. Vocês já tem o cartão ou a senha? Me ajuda! O avô tá aqui. Por favor, me ajuda. Tem mulher em casa? Ah, você também, porra. Não se confie, mulher, caralho. Se a gente vai continuar fazendo a fita juntos, você tem que entender que eu tô no comando. Você manda o que aqui, hein? Porra nenhuma. Tá sentindo isso? Mas você tá vendo que não é de brinquedo não, né? Deixa aí, ninguém se machuca. Só não me levanta a mão nessa caralha! Ficaria com um cara como eu? Cala a boca que conversa com o segundo galinheiro. Porra, patrão. Tá maluco? Se sequestrar essa mina... Eu sou do lado, patrão. Vai, ô minha garacuco! Quem é a Patricinha agora? Rola! Vai, ô minha garacuco! Rola! Rola! Rola!